Deixa eu ver se eu consigo comentar pra vocês, ó, de duas cadeiras, né? E com a seguinte descrição, ó, cadeira SF, né, um assento com encosto e pernas, para uma pessoa, aí a gente tem a figura 2, lugar de honra ocupado por político, cientista, literato, enfim, disciplina, cátedra, né? Beleza, aí a gente tem as fontes, né, de onde tá disponível as obras, as obras de arte. É interessante. Olha só, a pergunta da questão, ela descreve pra gente o seguinte, a obra de Joseph Carson, data de 1965, se constitui, deixa eu ver se eu consigo diminuir pra ler tudo, fica mais fácil pra vocês, ó, isso, peraí, isso. Por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta em um quadro com verbete. Cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte... Belezinha. Olha só. A. Não é a realidade, mas uma representação dela. B. Fundamenta-se na repetição construindo variações? C. Não se define, pois depende da interpretação do fluidor? Fruidor. D. Resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro? Ou é, redesenha a verdade aproximando-se das definições lexicais? Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar. Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? Olha só que interessante. Deixa eu mudar aqui a tinta, eu gosto de... Aqui, ó. Beleza, ó. O que que acontece, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu só mudar aqui, gente. Tá muito grande, o tamanho disso. Eita. Ai. Galerinha, o que que acontece? Questão interessante, né? Olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem dois desenhos, ó. O primeiro e o segundo. O primeiro, a gente tem uma arte, tá? Do segundo, ou seja, de uma realidade. Então, a gente tem um quadro de uma cadeira. Enfim, não é uma cadeira, é um quadro dela. Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, olha só. A gente tem que prestar muito bem atenção no comando das questões. Desculpa, gente. O comando da questão aqui, o que que ele descreve pra gente, ó? A obra de Joseph, né? Enfim, ela vai constituir aqui por uma fotografia da cadeira. Então, o próprio comando da questão, o iniciado da questão, ele já destaca pra gente sobre a fotografia da cadeira. Entenderam? Não da cadeira, mas sim da fotografia dela, ó. Não, também, né? Fotografia da cadeira e uma cadeira exposta, desculpa. Uma cadeira exposta e um quadro com verbete cadeira. Então, a gente tem também nas imagens a definição delas, né? Da cadeira e do quadro e da cadeira, ó. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela um paradoxo. Ou seja, uma contradição, né? Entre a verdade e a imitação. Então, a gente tem isso daqui também no comando, ó. Uma dica importante, né? Uma contradição, ou seja, entre a verdade, né? O contraditório, o real e o imaginário, né? Que seria a arte e isso. Então, por esse motivo, ó. Já que a arte, então ele quer saber sobre a arte, tá? Então, cuidado pra vocês não confundirem por que a letra A, por que não são as outras, ó. Já que a arte fundamenta, assim, na repetição, construindo variações. Não, não é somente isso, tá? É repetição, mas que repetição do quê? Então, ficaria incompleto. Olha aqui, ó. Ser não se define, pois depende de interpretação do fluidor? Não, tá. Beleza, a arte depende da interpretação. Cada pessoa interpreta de uma maneira diferente? Sim, correto. Porém, não se define? Ela pode ser definida. Enfim, em vários aspectos. Então, não seria esse motivo, tá? Olha só as outras. Resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas. Não é o que a questão está descrevendo. Ela tem claramente uma imagem. Ela quer saber sobre essas imagens, sobre a cadeira, sobre a obra cadeira, sobre o que que ela representa. Então, não é necessariamente isso também. Redesenha a verdade aproximando-se das definições. Também não faz sentido para a gente aqui. Por que seria a letra A, tá, gente? Não é a realidade, mas uma representação dela. Perfeitamente. Por quê? Aqui, ela quer saber em relação à cadeira. Olha só. Paradoxo entre verdade e imitação da arte, tá certo? Quer saber a contradição das duas. Ou seja, a cadeira real com o quadro da cadeira, tá certo? Por esse motivo aqui que vai ser a letra A, não vai ser uma realidade. Por quê? Porque é uma arte, é um quadro. Então, a gente tem a realidade que é a cadeira. E a gente tem algo que é uma arte, que não é real, porém é imitação de algo real, né? Já que a arte não é uma realidade, mas uma representação dela. Ou seja, a representação de algo real. Eu vejo uma flor, eu pinto algo sobre uma flor, sobre uma estrela, enfim. Se eu represento isso, eu estou representando algo de uma realidade minha, de uma realidade de quem pintou, né? E a gente tem duas comparações, né? Perfeitamente aqui na imagem, ela já deixa claro uma realidade como algo representando a realidade, tá certo? São duas imagens iguais, com significados diferentes, mas que representam uma realidade. Seria basicamente isso, entenderam? Por esse motivo aqui, a gente vai ter a letra A como alternativa correta, tá bom? Cuidado com as pegadinhas, tá? Por isso que é muito importante a gente prestar bastante atenção no comando das questões, beleza? Porque a gente tem aqui, ó, a imagem. Se a gente tivesse somente essa imagem, sem nenhuma definição, como a gente ia saber que é uma representação... Claro, a gente poderia deduzir, sim, que é uma representação de algo real, né? De uma cadeira. Mas perceberam como o comando de uma questão é muito importante, né? Através dele, a gente consegue decifrar o que a questão está descrevendo pra gente, o que ela quer da gente. Entenderam? Por isso que a interpretação de questões, gente, de texto é muito importante. Tá bom? Bom, espero de verdade ter ajudado vocês aí, né? E bora ir pras próximas questões. Tchau.